Questão 54 da FAMERP 2022, prova do primeiro dia. O fenômeno da condutividade elétrica de soluções foi explorado pelo químico Svante Augusto Arrhenius, nome bonito, hein? em sua tese de doutorado de 1884, intitulada Pesquisa sobre a Condutividade Galvânica. Segundo Arrhenius, para que uma substância seja condutora de eletricidade em meio aquoso, vários detalhezinhos nessa parte, deve ser capaz de, primeiro, se dissolver, segundo, de liberar ou, então, terceiro, produzir cargas elétricas. Parece que não, mas tem muito detalhe aqui, né? Libera, só pode liberar carga elétrica quem já possui carga elétrica. Só pode produzir quem é capaz de produzir essas cargas elétricas, né? Então, ele quer saber, dentre as substâncias aqui das cinco alternativas, quem é que em solução aquosa pode conduzir eletricidade. Lembrando que, quando a gente fala de condução de eletricidade, corrente elétrica, a gente tem que pensar em duas coisas, ou, na verdade, a gente tem que pensar em eletricidade dele. Agora sim, pensar em uma coisa só, que é a movimentação sempre de cargas. Então, ele vai movimentar cargas elétricas. Por exemplo, se a gente estiver em um condutor metálico, em um fio, quem conduz a eletricidade são os elétrons. O fluxo ordenado de elétrons é chamado de eletricidade ou condução de corrente elétrica. Por outro lado, se você estiver em um meio aquoso, nós temos movimentação de cargas. E quem seriam essas cargas? Os íons livres, né? Então, esse movimento de cargas podem ser ou os nossos elétrons, passando de um lado para o outro em um fio, ou, então, a gente pode ter cargas elétricas no sentido de íons, cátions e ânions. Então, íons, que são chamados de íons livres, beleza? Agora, quando ele falou aqui, liberar esses íons, quem é que pode liberar esses íons? Se nós pegarmos os compostos do tipo iônicos, né? Então, por exemplo, o NaCl é um composto iônico, porque ele é formado por cátion e ânion. Este sal, especificamente, como é um sal de sódio, ele é bastante solúvel em água. Quando você dissolve em água, tudo que é solúvel, no caso do contexto dos compostos iônicos, prefere ficar separado. Então, vai separar em Na⁺ aquoso e Cl⁻ também no seu estado aquoso, beleza? Esses íons aqui, eles ficam engaiolados, fazendo interação do tipo íon de polo com as moléculas d'água e eles têm mobilidade na solução. É justamente pela aplicação de uma diferença de potencial ao meio que você tem a movimentação dessas cargas. O positivo vai em direção ao polo negativo e o negativo vai, por outro lado, em direção ao polo positivo. Agora, se nós pegarmos aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, ele é, aí depois, claro, de ser dissolvido em água, que é um bastante solúvel, ele vai conseguir romper a sua ligação covalente. Note, aqui no HCl, você não tem H⁺ e Cl⁻, você tem uma ligação covalente, que se traduz em compartilhamento de elétrons aos pares. Quando ele é adicionado na água, há o rompimento dessa ligação num processo conhecido como ionização, quebra a ligação formando H⁺ e forma-se aqui Cl⁻. Mas, de um modo geral, você tem a presença de íons livres. É claro que os fenômenos são diferentes. O processo aqui, inicialmente, do composto iônico é uma dissociação iônica. Liberar íons, quem pode liberar, porque já tem. E o segundo processo é uma ionização, que é produzir íons para quem pode produzir, ou seja, para quem pode ionizar a sua ligação. Beleza? Muito bem, então vamos analisar as substâncias. Na letra A, ele colocou para a gente o metanol. O metanol é um álcool. O álcool, em solução aquosa, não dissocia, não ioniza, mas ele só se molha, fazendo aí ligações de hidrogênio com moléculas de água. Então, a alternativa letra A não pode. NaCl, como a gente viu, é condutor de corrente elétrica e o ácido sulfúrico também. Os ácidos em soluções aquosas se ionizam, gerando H⁺, o cátion característico dos ácidos, então você tem íons livres. Beleza? Na letra B, o nitrato de sódio é um sal solúvel. Todos os sais de nitrato e sais de sódio são solúveis. Então, também vai sofrer o processo de dissociação. Aqui nós temos a HCl, que vai sofrer o processo de ionização, gerando íons livres. C6, H12, O6 e a glicose. Glicose não ioniza, não dissocia, só se molha. Então, esquece a alternativa letra B. Beleza? Na alternativa letra C, nós temos o cloreto de potássio, KCl, que é utilizado no sal light, vai sofrer o processo de associação iônica em K⁺ e Cl⁻. O ácido nítrico vai ionizar a sua ligação, gerando H⁺ e o ânion nitrato. E o hidróxido de lítio é uma base. A base aqui, hidróxido de lítio, também é um composto do tipo iônico, viu? Você vai ter lítio mais e OH⁻, né? E nesse caso, então, em solução aquosa, você vai ter o processo de associação iônica, gerando lítio mais aquoso, mais hidroxidas também no seu estado aquoso. Beleza? Essas três substâncias, quando jogadas em água, são aí condutoras de quante elétrica e, sendo assim, são classificadas como sendo eletrólitos. Beleza? Na alternativa letra D, você tem o ácido acético, o ácido etanoico, não dissocia, não ioniza. Na verdade, desculpe, no ácido acético, você tem o processo de ionização. Já ia confundir. Aqui nós temos, ó, essa função orgânica é clássica, CHO, show, é a indicação de um aldeído. O aldeído não ioniza, não dissocia, só se mole. E o nitrato de prata é um sal solúvio. Então, invalida a questão aqui por conta do aldeído. Na letra E, você tem o etanol. O etanol não dissocia, não ioniza, só se mole. Ácido carbônico ioniza, mesmo que um pouquinho. E o cloreto de cálcio aqui, ele vai conseguir dissociar também um pouquinho. O único que vai matar todo mundo é a alternativa letra C de CC. Beleza? É isso aí. Comenta se você achou essa questão fácil, média ou difícil. E não esquece de deixar o like. Até mais.